Como que foi a sua cabeça nesse momento? Quando eu comecei a ser reconhecido Que eu chegava num restaurante O restaurante cheio O cara falava assim Tem uma mesa ali Você sabe o que é isso O privilégio Esse, no começo eu falava Não, é tipo Que Superpoder E aí te dá uma Como é que se diz? Deslumbrada Eu não gosto da deslumbrada Porque eu não me sentia deslumbrado Eu não me sentia melhor Vai te dar a sensação de tipo assim Ah, eu posso É, não dá a sensação de que Que é bom, que é ruim Que é o seguinte Quando você começa a ficar famoso O holofote vai pra tua cara Só que cega também, né? Bota um holofote na tua cara aqui Se não tiver com óculos escuros Você não vai conseguir nem abrir o olho É um pouco isso Você tá lá Luz pra caramba Em cima de você Você chega aqui Pô, chegou o igão Aí pô Tá o igão, tá o mito Arruma a mesa Arruma a mesa pra ele agora E dois segundos Pá, mesa tá lá Já sentou É legal É isso mesmo É legal Mas ao mesmo tempo O cara vai vir Vai ficar te crudando Não sei o que É um privilégio enorme Por ser famoso Para as pessoas te conhecerem Para as pessoas também Terem a coisa da própria Tive com ele E não tinha rede social Tá? Eu tô falando de uma época Que não tinha Vamos tirar uma selfie aqui Que o cara já postava Não é esse mundo É um mundo que de vez em quando Alguém tinha uma maquinazinha De foto Nem o celular De torcer pra ficar boa a foto Exato E tinha que revelar depois No começo É, no começo Era assim Depois teve celular com foto Eu peguei todas as etapas Na minha época Era autógrafo Vocês dão autógrafo? Não É foto, né? É foto Eu dava autógrafo Por favor, me dá uma autógrafa A pessoa vinha com papel Então você treinava autógrafo, né? Pô, não Escrevi uma dedicatória Todo Bota o nome E tal Desejo alguma coisa Normalmente eu mandava Pô, saúde Pá, pá, pá Mandava uma vibe boa Pra pessoa Pá, assinava É E as pessoas realmente Cuidavam daquilo Tanto é que Já houve o caso De eu encontrar Uma fã Sei lá Depois de muitos anos Voltar a uma cidade Ela falou Olha isso aqui E me mostrou autógrafo De 10 anos atrás Ah, que carinho bonito É Então Inclusive a minha relação Com o público Sempre foi muito saudável Com o público Sempre foi A coisa do paparazzi Da imprensa Isso é que eu tive Uma dificuldade E até hoje É um trabalho, né? Isso é um trabalho diário Um trabalho que você Todo dia Você tem que se exercitar Agora Com a internet Você bota lá Você faz um programa Aí você bota um post Lá no Instagram Sim E aí você vai ver O comentário Aí vai lá o cara Como é que faz? Você lê? Então No começo Foi difícil pra mim, cara Foi difícil Porque eu tive É uma ajuda A galera O mítico Que é mais antigo Que eu na internet Já me conhecia Uma galera toda Já me conhecia Meu melhor amigo Já tava fazendo Muito sucesso na internet Então eu já cheguei Com esse lance Da galera Falar assim Mano, olha esse cara Esse cara é legal Então todo mundo Meio que Fez assim pra mim Olha ele aqui Só que isso também Faz você tomar umas porradas Que você não tá acostumado Porque eu não fui degrau A degrau Eu já comecei Num patamar acima Por conta Da galera que já gostava de mim E aí eu tomava umas porradinhas Eu ficava muito triste, mano Eu ficava triste Ficava mal Não é fácil, né, cara? Só que aí depois Foi passando Um ano, dois, assim Eu parei de ligar Aquilo ali pra mim Virou nada Só que também Na mesma proporção Eu senti que o Eu leio uma mensagem De carinho também E eu não dei A mesma importância Que eu dava antes Porque eu perdi esse feeling Sabe? De me importar Com aquele comentário Então não se importar Com a crítica Também me faz Às vezes eu agir errado E não me importar Com a galera falando assim Que legal Mudou minha vida E eu dar a devida importância Mesmo Entendi Ótimo Ótimo Ótima sacada E você Ótimo 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 A CIDADE NO BRASIL